Eu acabei de enxergar três giganotossauros passando ali no meio da floresta, tô dando uns gritos aqui pra eles porque né, pô a gente aqui é portassauro, não tem que ter medo de carnívoro gigante, ali ó, tô vendo de novo, tá passando ali, manda amizade, não tem que ter medo mas manda amizade, ali ó, mandou um grito também, ah não, tô me cercando, ué são dois? Eu achei que era um três, e calma, amigo aqui ó, recém tá amanhecendo, ó que dia bonito, os giganotossauros tão me cercando aqui, calma aí galerinha, não precisamos ficar nervosos aqui. Você não me assusta, porque é como diz um velho e conhecido ditado, o que ri por último come mais chocolate. Somos todos amigos, ó, ali ó, sabia que era um três, tem outro giga aqui, esse aqui é menor, ah, de fato os caras me cercaram meu, tem um ali, tem um aqui, eu tô aqui do lado, mandou amizade, ah, mandou amizade? Mandou amizade? Já era então. Amigo, passando aqui do lado, mandar mais uma amizadezinha aqui, ó, mandei um grito aqui pra ele, o giganotossauros tá nos observando, que bonito, ah que bonito, dá um gritão agora. Aê, vamos ver se a gente localiza puertas por aqui, eu espero que sim, né, poderia localizar. Vamos subir aqui agora, ó, o filhote já deu um grito de socorro, calma, mas cuidado aí pra não te atropelar. É o que? Vem calma aí, Juguinha, tô de passagem aqui, tô na minha, tranquilão, vamos dobrar aqui, ó, tá indo embora agora, tá passando ali. Ó, os gigantes gritaram localização, e vambora, vamos seguir o baile aqui, andando aqui de marcha lenta. Ih, caraca, o giganotossauros tá caçando o Ava Ceratops ali, ó, se enfiaram no meio da floresta agora, coitado do Ava. Caraca, velho, o Ava tomou ali um mó susto, saiu correndo, e agora pegaram ele. É, tem que caçar pro filhotinho, né, tá certo. Caraca, olha o que que eu achei aqui, ó, tem uma toca de drill, camuflador, tem outros drills aqui também. Vou dar um grito. Ah, tá chegando mais drill ali, ó. E aí, drill, como é que tão? Tô só de passagem aqui, mandar amizade. Aí, ó, mandando amizade. Os drills ficaram tudo no alvoroço aqui, ó. Tô só andando, andando pela ilha perigosa. Ó, o drill tá passando aqui perto. Vamos lá, rapidão aqui, peraí. Peraí, tô entrando aqui na água. Com licença aí, drill. Com licença, por favor, cuidado aí o... Cuidado a rabeta aí que eu posso acertar sem querer, ó. Melhor não ficar muito perto, não arriscar tanto. Tô aqui tentando me banhar. Os drills ali devem estar todos apavorados, coitado. Não devem estar entendendo nada. Tá vindo mais drill, ó. Descemos ali? Será que tem mais? Não sei. Vamos andar aqui. Tem uma família de drill. Tem dois ninhos e uma toca. E pelo que parece, tem mais ou menos um cinco. Pelo que eu vi. Continuar gritando aqui. Vamos seguir adiante. Avançando aqui, ó. Sem enrolação. Se bem que a nossa velocidade monstra também não ajuda muito. Eu não sei você. Mas eu não quero mais brincar disso, não. Finalmente, depois de uma bela andada, consegui encontrar aqui o Portasauro. Tá gritando ali pra mim. E aí, Portinha? Tô chegando aí pra ti, rapá. Ih, olha só o que que tô vendo aqui descendo. Opa, opa. Três. Não sei o que que é. Eu acho que estão tirando os Farosex. Não tenho certeza. Mas são três monstros vindo a toda velocidade. Mandar amizade aqui, mais uma vez. Até o Porta dobrou ali pra olhar. Virou a cabeça. Mas eles estão ali agora tomando água. Enquanto isso, o outro Porta ali tá só observando. Mandar amizade aqui, mais uma vez, pra ele. Eu acho que ele ameaçou os T-Rex. E tem um Camara. Tem um Camara deitado ali, bem tranquilo. Bem relaxado. E tem ali também um Carnívoro correndo ali do lado. Eu acho que é, pelo visto, um Rex filhote. É que, tipo, eu sou muito alto. Então, tipo, tudo pra mim é meio formiga. Tem o Orodromeus. Acho que é o Orodromeus aqui na frente. Vou ameaçar. Ó, ameacei. E aí? Ó, tá ameaçando também. Ó, ameaça aí, então, esses Rex. Tô passando aqui do lado. Ô, sai pra lá. Acho que eu vou dar um pisão aqui, ó. Ó. Toma. Já botei medo no coração deles. Agora eles não vão querer atacar nós. Até o outro Porta aqui deu pisão. Tem um Herreira ali. O Herreira tá atacando o filhote de Rex. Ali, ó. Vou tentar aproximar aqui pra vocês. Ó lá, ele tá cercando. Tem uma toquinha. Eu acho que tem mais drill por aqui. Ih, rapaz. Cheio de drill aqui na ilha. O Rexinho tá tentando se defender do... Ó, tomou. Tomou mais uma mordida ali. Eu não sei, na verdade, se é um Rex. Pelo que parece, é. Mas não tenho certeza. Falando em Rex, eles estão... Estão se afastando. Ok. Aí, ó. O Herreira tomou uma mordida também. Tá ferido ali. O Rexinho, em vez de correr pros seus pais... Na verdade, eu nem sei se são pais ou não. É, galera. Tá tenso aqui. Ó, voltou. Caraca, eu achei que tinha ido embora. O cara voltou aqui. Que isso? Ó, mas o Rex foi embora lá, ó. Deu pra ver ele fugindo. Ah, ficou esse aqui pra proteger o filhote. Ah, boa estratégia. Muito bom. Enquanto isso, vou me banhar aqui, ó. Na água. No grande lago. Aê, relaxando. Aê, relaxando. Se refrescando. Já tá ficando noite? Caraca, véi. Tá ficando noite já. Cuidado aí, ó. Agora só falta aparecer de lofo. Só isso. Vou dar uns gritos aqui, maroto. Aê, o outro também gritou. O Herrera voltou. O Herrera voltou. Deu mais uma mordida no Rex. Ih, agora. Agora já era. Será que o Rexinho cai? O Herrera poderia driblar o Rex e morder ele. Dá pra fazer isso facilmente. Até porque o giro do Rex não é tão bom. É verdade. Vamos, Herrera. Você é o cara mais rápido que tem. Você tem que sobreviver. Tem que caçar, meu filho. Não tem carcaça aqui pra ti, ó. Vai ter que caçar o Rexinho se quiser viver. Ele dá umas mordidas e foge. Aí meio que pensa. É só driblar o Rex gigante. É só driblar. Até o outro puerto aqui, ó. Já tá olhando também. E aí, se os torcem pro Rexinho ou pro Herrera? É o Herrera fêmea. Talvez tenha ninho aqui do Herrera. Ó, tem que alimentar as crianças. Então, é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Tá, o Herrera foi lá pra desistir. Não há moral. E o Rex mandou amizade. E o Herrera mandou ameaça. Não quer amizade nenhuma. E o que foi, cara? Tá mandando amizade ali pro Rex? Também? Então tá, né? E o Herrera desistiu e foi embora. Ah, não, galera. O Herrera desistiu. Chegou os outros Rex agora pra proteger mais ainda o filhote. E o Herrera, de fato, não quis nem saber mais. Se é que você tá mandando amizade aqui pro curto. Mandando amizade. O bom é que a gente já tá ali, ó. Completamente alimentado. E também desceu e já tamo de boa. Tem vários pântanos aqui. Enquanto a gente patrulhava e perambulava. Por essa imensa ilha. Esse gigantesco continente. Eu nem sei mais pra onde ir. Podemos ir descendo pra lá, ó. Mas, claro, vai demorar também ainda mais. O que foi? Oh, tá olhando pra mim. O que foi, cara? Tá olhando... Oh! Olhou pra lá, olhou pra cá. Eu acho que ele quer ficar com os T-Rex. Tá bom. Fica com os T-Rex aí. Vou mandar um tchau pra ele. Valeu! Agora sim, valeu. Despedida, galera. Despedida. Sem zoeira, galera. Eu acabei de escutar outro portassauro por aqui. Eu acho que ele tá no porto. Ou pelo menos na redondeza do porto. Vou dobrando aqui, ó. Bem na manha. Vamos tentar chegar nele. Escutei bem baixinho. Ele pode estar mais longe, na verdade, então. Caraca, olha o tamanho dessa árvore. Eu já sou grande, mas... Essa aqui me ganhou. Vamos invadindo aqui. Entrar no meio do panto. Tô escutando Uta já. Escutei um Uta básico. Vamos lá. Treme tudo. Oh! De novo Uta. Por aqui, ó. Oh! De novo. Gritou de novo. Tá pra cá. Vamos me invadir. Oh! Não para de gritar. Tá gritando pra quem? Oh! Vou dar uns... Tomara que eu não fique preso no meio dessa floresta. Vamos lá. Na marcha lenta, mas tamo indo. Oh! Mais um grito. Cara, não quer me responder. Não deu. Outro. Ih, já tô aqui, ó. Aqui tem os muros já dos humanos. Caraca! É pra cá, então. Estamos no lugar certo. Só tenho que saber exatamente pra onde ir. Acho que eu vou pegar o atalho por aqui, ó. Aí depois eu vou pra lá. Vou por aqui e depois pra lá. Estratégia. É, galera. Eu acho que não deu muito certo, não. Eu tô aqui no meio do mato. Tentando passar. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que vai dar certo, sim. Oh! Oh! Tá dando certo. Eu achei que tava preso, galera. Italei nas árvores aqui. Não sei. Não, consegui. Aê! Tô conseguindo. Ah, não. Agora Italei. Acho que tem um muro aqui, né? Tá um muro? Não. Tô ali, ó. Ó eu ali, ó. Hehehe. Olá. Ah, ali, ó. Tô vendo o muro. E cadê, velho? Te escutar do porta por aqui. Agora ele não tá mais? Como eu disse, ele pode tá mais pra lá, né? Claro. Agora tô chegando, velho. Agora sim. Hehehe. Muito bom. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Consegui aqui, ó. Passar no meio da floresta e entrar no porto. Conseguimos chegar aqui. Tem ali um Carnotauro que eu tô vendo. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E também não esqueça aí de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nós conseguimos aqui chegar no porto. Ó que maravilha. Que beleza. Que lugar bonito. E o portassauro não se encontra aqui. Ele pode tá mais pra lá, então. Já que tava longe mesmo, né? Então ele não ia tá no porto. Mas bom, então é isso. Valeu. E fui. Até mais. E aí E aí E aí Tchau.